O que é o livro? Hoje vão-me desculpar, mas chegou também a minha vez. Se calhar vai ser o livro sobre o qual eu terei pouco a dizer, mas acontece que é o meu livro, que vai ser, ou na transmissão deste programa já terá sido, lançado na livraria Solmar, aqui em Ponta Delgada, no dia 13 de março. É o segundo volume do que eu tenho chamado Bora Crossings, Leituras Transatlânticas, desde que em 2010 iniciei a minha colaboração literária com o diário Michelense, a Soriano Oriental. Eu chamo-o Bora Crossings porque eu decidi neste meu novo projeto literário não abordar só literatura açoriana ou sequer portuguesa, mas abordar a literatura da nossa diáspora e abordar literatura de escritores que não têm nada a ver connosco, mas que de uma maneira ou outra tratam os temas que nos são familiares. O viver em culturas que não as suas, o viver de um modo, digamos, universalista ou cosmopolita, atravessando fronteiras de um lado para o outro e não só fronteiras terrestres, como fronteiras culturais, fronteiras linguísticas, etc. O Bora Crossings 2 vem na estrutura do Bora Crossings 1, que é, abre com uma secção sobre literatura açoriana, segue com uma secção, neste caso, a maior sobre a literatura diaspórica, a nossa e a de outros, segue com aquilo que eu chamo imaginários americanos, que tem a ver com a literatura norte-americana, mas que de um modo ou outro vem ao encontro das minhas temáticas, e encerra com um capítulo chamado Brasil Próximo e Distante. Eu, nos últimos anos, tenho regressado às questões literárias brasileiras, por uma razão muito simples, tenho descoberto imensos livros e escritores, principalmente no sul do Brasil, que tem um referencial muito vivo, um referencial português na generalidade, noutros casos açorianos em particular, na sua literatura. De modo que são estes temas que agora me movem e que movem e me estimulam para cada semana falar de um livro ou de um autor diferente, na minha coluna, que também se chama Bora Crossings, do açoriano oriental, tal como o faço agora aqui. Legenda Adriana Zanotto